Tá frio, né? Então eu vou ensinar você essa receita aqui, que é uma das minhas favoritas pro inverno, pra você ficar bem quentinho. Mocotó. Você já conhece? Então vem comigo que eu vou te ensinar a minha versão, bem fácil, prática, descomplicada e bem deliciosa, pra aquecer você nesse inverno. Um caldo super saboroso, que você pode usar pra várias coisas. Olha isso! Hum, que delícia! Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pra essa receita deliciosa. Tá muito gostoso! Bom, gente, com esse friozinho, nada melhor do que comer uma comidinha que conforta, né? Então vamos fazer Mocotó, que é muito gostoso, como eu amo esse prato. E eu vou ensinar vocês de um jeito fácil, rápido, prático, descomplicado, daquele jeito que vocês sabem. Porém, pra essa receita é muito importante, antes da gente começar, de dar essa primeira ferventada nele, pra tirar o excesso de gordura. Porque tem muita gordura no Mocotó e a gente tem que tirar esse excesso pra ficar mais gostoso de comer e mais confortável depois. Porque senão você come esse monte de gordura e depois você fica se sentindo pesado. Não é o que eu quero. Eu quero que você come e fique quentinho e gostoso, tá? O que eu tenho? Aqui eu tenho uma água já fervendo. Eu vou colocar meia xícara de vinagre, qualquer vinagre. Eu tô usando vinagre de vinho branco. Pode usar vinagre de maçã, vinagre de álcool. O vinagre estiver aí, combinado? Qualquer vinagre, meia xícara. E a gente vai colocar os pedaços de Mocotó aqui dentro pra dar essa primeira ferventada, tá? É muito importante isso pra tirar esse excesso de gordura e pra tirar qualquer cheiro que possa ter o seu Mocotó. Qualquer coisa que não seja tão gostoso depois, né? Eu tô usando hoje 2kg de Mocotó porque ele é muito osso, né, gente? Então precisa de bastante pra dar uma quantidade legal. Agora eu vou fechar a minha panela. E aí quando começar a pegar pressão eu vou contar 10 minutos, vou desligar o fogo e vou escorrer essa água que sai bastante gordura. Aí a gente continua a receita e vai pra parte principal que é bem deliciosa. Pessoal, acabei de abrir minha panela de pressão do Mocotó. Ficou 10 minutos igual eu falei pra vocês e olha o tanto de gordura que fica aqui em cima. É isso que a gente quer retirar, tá? Esse excesso de gordura. Ele já começou a ficar molinho, ó. Ainda tem bastante pra cozinhar, mas já tá começando. Agora o que a gente faz? A gente retira aqui, ó, todo ele. E aí a gente vai tirar esse caldo. Vamos escorrer esse caldo e vamos começar a refogar o nosso molho, né? Bem saboroso, olha só. Ó, já tá uns... Até saindo do osso aqui. Essa panela de pressão é bem forte. Ó, retira tudo, vou escorrer essa água e aí a gente volta pra continuar a receita, tá? Pessoal, então o Mocotó escorrido aqui, ó, já pré-ferventado. Agora a gente vai começar o nosso caldo, o nosso tempero, que é muito importante. Olha quanta coisa que tem aqui pra gente colocar. Então eu escorri, joguei fora aquele caldo, que é muita gordura, não preciso usar aquele caldo. Agora eu vou colocar um pouco de azeite aqui na panela. Azeite, óleo, o que você quiser usar, pra gente refogar os nossos temperos. Eu não sei se eu comentei, quando a gente começou o vídeo, o que é Mocotó. Mocotó nada mais é, gente, do que a pata do boi, tá? É o pé do boi e o pedacinho da canela. E isso aqui não é carne, isso aqui é cartilagem. É uma parte de colágeno, assim, sabe? Que é uma delícia, é uma textura bem única. Eu amo. Então isso aqui é bem assim, ou você ama ou você odeia, sabe? Eu adoro, eu acho que tem um sabor incrível. E gosto muito dele bem temperado. Então por isso a gente vai fazer um tempero maravilhoso aqui. Vamos começar pela minha estrela, que eu amo alho. Aqui tem seis dentinhos de alho picadinho. Eu, vocês sabem, gosto sempre de começar com um alho qualquer refogado, porque eu acho que ele fica douradinho e eu prefiro. Então vou dar uma leve refogadinha nele aqui. Se algum desses ingredientes aqui de tempero você não gostar, é só não usar, tá? Substitui por outro que você gosta. Coloquei o alho, já vou colocar a minha cebola, que tem duas cebolas grandes, tá? Tudo isso aqui vai derreter, gente, porque a hora que a gente cozinhar aquele Mocotó de verdade, esse caldo aqui que a gente tá fazendo, ele vai ficar tudo derretidinho, vai ficar tipo um creme mesmo, que a gente comer com o Mocotó, sabe? Vai ficar só tempero. Então não se preocupe em ficar muito pequeno. Olha lá o tamanho da minha cebola, ela nem tá muito pequena. Porque ela some depois, tá? Junto aqui que a cebola tá fritando, já vou colocar minha pimenta. Pode ser pimenta dedo de moça, pode ser pimenta que você gostar. Eu vou usar pimenta calabresa, que eu acho muito gostosa. Eu acho que traz um ardido bem gostoso pra esse prato. Tô colocando uma colher de café, que eu gosto bem ardidinho. Lembrando que é uma comida pro frio, gente. Olha isso, eu tô aguando de vontade de comer de tanto que eu gosto desse prato, de verdade. Coloquei a pimenta, uma colher de café, que eu gosto bem ardidinho. Se você não gosta muito apimentado, deixa pra colocar no prato. E coloca bem pouquinho aqui, tá bom? Mas essa pimenta calabresa, ela traz um sabor pra comida, gente, que eu adoro. Ó. Então a gente vai refogando esses temperos e tirando todo o sabor deles. O que eu vou usar aqui hoje? Alho poró. Se tem um pedaço de alho poró picadinho, vai pra dentro. Ana, não tem o alho poró. Usa um salsão. Ou se não achar nenhum alho poró, nenhum salsão, não tem problema, tá? Fique em paz. O mais importante é você usar vários temperos. Então acha o que tiver aí disponível pra você usar. Às vezes você não acha nada disso, mas acha um tempero seco, como um chimichurri ou aquele vinagrete seco que quiser usar, pode usar. Aquele que não tem conservante, aquele que é só as ervas secas, sabe? Pode usar que vai ficar bem gostoso, ó. Então coloquei o alho poró, vamos dando uma refogadinha. Sempre de um ingrediente pro outro eu vou fritando aqui, sabe? Porque eu acho que fica mais gostoso. Aqui eu tenho um raminho de alecrim, que a gente vai usar, que eu adoro. Aqui eu tenho cenoura, que eu tinha raladinha, porque eu já tinha, porque eu ralei um monte pra fazer salada durante a semana. Eu vou usar um pouco aqui. Podia ser uma cenoura picadinha também, que fica uma delícia. Porque a cenoura traz um certo adocicado pro molho, que fica muito bom, tá? Não deixa de colocar. Aqui tem meia cenoura só. Aqui tem uma colher de sopa de extrato de tomate, bem forte, pra deixar nosso caldo vermelho. Se você não tiver o extrato de tomate, você pode usar colorau. Uma colher de sopa de colorau. Um pimentão vermelho, que eu amo com pimentão. Não tem jeito, você pode usar vermelho, verde, amarelo, o que você gostar. Mas o vermelho é o menos indigesto de todos, porque ele tá mais maduro. Então eu prefiro o vermelho, porque daí não fica nada indigesto nesse molho, tá? Olha lá, fazendo um fundinho na nossa panela. Tá muita fumaça, não sei se vocês conseguem ver. Mas tá começando a fazer aquele fundinho, pegando assim no fundo, a gente já vai colocando os outros ingredientes. Então eu vou colocar o pimentão. Vou colocar a minha cenoura. Eu vou temperar com um pouquinho de sal. Não foi sal em nada, lembra, tá gente? Então por isso a gente capricha aqui no sal. Pra essa quantidade de mocotó que eu tô fazendo, vai ser mais ou menos uma colher de sopa de sal. Até duas, tá? Depende do tanto de tempero que você tá colocando. Olha o tanto que eu tô colocando aqui, ó. Hum, que delícia. Esse fundo de panela, gente. Esse monte de tempero. Não tem como ficar ruim essa comida. Aí, pessoal, tem gente que na hora que tá fazendo mocotó, coloca todos esses temperos, mas não deixa fritar. Soca tudo na panela, põe o mocotó, põe água e pronto. Não, gente, frita ele, que ele fica tão mais gostoso. Ele solta os sabores, faz a caramelização e fica muito mais gostoso. Você eleva o sabor da sua comida quando você tem paciência de fazer essa refoga aqui. Fica tudo mais gostoso, tá? Então tenha paciência aí na sua casa também e refoga bem os seus ingredientes, tá bom? Ó. Tá tão cheiroso. Eu coloquei pimenta calabresa, mesmo assim vou colocar um pouquinho de pimenta do reino que eu gosto, tá? Agora já vou colocar o meu extrato de tomate, uma colher de sopa, o alecrim eu tô achando que é muito, então eu vou tirar assim, ó. Eu vou colocar meio ramo, que é bastante, tá? Que é só pra ele, ele tem que acrescentar sabor, mas eu não quero que ele roube a cena, sabe? Eu quero que a cena seja do mocotó. Então a gente tem que só ir acrescentando mais sabores, tá? Ai, não gosto de alecrim, coloca salve, gente, salve é uma delícia. Coloca um orégano, um manjericão, põe uma ervinha aí que vai ficar uma delícia. O cheiro verde a gente vai colocar no final pra ficar, trazer aquele frescor pro prato, tá? Ó, olha como é que tá o nosso fundinho aqui. Vou baixar o fogo pra ver se ele para de soltar a fumaça e eu consigo mostrar melhor pra vocês ali na câmera. Vou até apagar. Eu quero mostrar mesmo como ficou esse fundo aqui, que ficou lindo, delicioso. Ó, gente, olha essa refoga de legumes. Isso aqui é só sabor. A gente simplesmente acrescentou sabor, 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 sabor e sabor. Aqui é só tempero, que é o que vai deixar o nosso caldo ainda mais gostoso. Agora por último eu vou colocar uma xícara de tomate, aqui é tomate pelado, porque eu tinha em casa, é barato aqui e eu compro. Mas você não precisa usar tomate pelado, pode usar uma xícara de tomate picadinho bem maduro. Uns dois ou três tomates, tá? Pra trazer ainda mais sabor, cor, pro nosso mocotó. Vou acender o fogo de novo. Agora, né? Vou colocar o meu mocotó. Deixa eu misturar bem isso aqui antes e colocar um pouquinho mais de sal. Agora, gente, com tudo bem refogadinho, bem temperado, coloca o seu sal, experimenta. Vamos voltar o nosso mocotó, que já tá fermentado, pra panela. E vamos colocar água até cobrir tudo, tá? Porque ele tem que cozinhar aqui por mais 30, 40 minutos. Ele fica bem molinho, ele é duro, ele tem que ficar bem molinho pra ficar bem gostoso. Soltar bem a gelatina dele pra ficar aquele caldo gostoso. Hum, com arrozinho, com pãozinho assim. Nossa, que delícia. Então, ó, misturei bem aqui. Olha lá como ele tá todo submerso na água, tá vendo? É assim que tem que ficar. Não pode ficar mocotó pra cima. Tem que ficar tudo pra baixo. Limpa bem aqui, ó, as laterais, pra todo tempero entrar ali. Vou tampar a panela, vou contar 40 minutos, e aí sim eu vou abrir. Começou a fazer o tch-tch da pressão, que pegou a pressão, abaixa. Fogo baixinho, tá? Não precisa de fogo alto pra cozinhar, não. Começou a pegar pressão, abaixa o fogo, 40 minutos e a gente abre. Se você não colocar água até cobrir assim, ó, com 40 minutos, seu mocotó vai queimar embaixo. Então, toma cuidado. Deixa cobrir de água assim, ó, pra não ter perigo de queimar, tá bom? Se você não tem muita experiência na cozinha e quiser abrir no meio do caminho, espera 20 minutos depois que pegou a pressão. Solta a pressão, abre, vê como é que tá. Se precisar de mais um pouquinho de água, você coloca, aí você tampa de novo e vai, tá bom? Quem tem mais experiência na cozinha, que já sabe a quantidade, sabe que dá tempo, aí vai direto, beleza? Pessoal, voltei 40 minutos depois. Olha isso aqui, tá saindo do osso, tá bem molinho. Gente, o cheiro tá incrível. E o nosso mocotó tá pronto pra gente servir. Você tá vendo esse caldo aqui, ó? Esse caldo aqui é super grosso, cheio de colágeno, tão saboroso. Você coloca num arrozinho ou come com pão, com uma torradinha. Incrível. Eu vou finalizar com bastante cheiro verde, ó, que tem salsinha e cebolinha picadinha junto. Um coentro, fica incrível se você gostar. Não tem aqui, olha minha boca, aguando de vontade, gente. Que delícia, que delícia, que delícia. Antes de você ir embora, eu vou servir isso aqui. Quero saber se você já deixou o seu joinha, se você já se inscreveu no canal. Toda semana tem receita nova aqui nesse canal. É sempre assim, fácil, prática, descomplicada e deliciosa. Então não deixa de se inscrever, tá? E agora eu vou servir essa coisa maravilhosa aqui. Ai, gente, que delícia. Meu Deus. Com esse molho. Outra coisa que dá pra fazer, que muita gente faz com esse caldo que sobra, é pirão. Hum, com farofinha. Fica uma delícia. Olha aqui, derretendo. Hum, peraí que eu vou experimentar. Eu vou mostrar pra vocês como que come. Como que isso aqui é maravilhoso. Vou colocar no prato, vou mostrar. Gente, tô aqui, ó, babando de vontade de experimentar isso aqui. Meu Deus, que delícia. Mas tá molinho, molinho. E esse caldo aqui maravilhoso, tô só pensando em pegar uma torradinha e comer, ó. Um pouco cheia d'água, vou experimentar. Hum, é muito bom. Ardidinho. Tá prechei na pimenta, hein. Uh, tá ardido, ó. Hum, eu gosto. Gente, eu gosto de verdade. Tem quase nada de gordura porque a gente tirou. Tá essa pelinha molinha. Gente, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Só quem já provou sabe o quanto isso é bom. Experimenta aí na sua casa e vem me contar. Eu sei que tem gente que torce o nariz, mas é porque você ainda não provou. Porque é muito gostoso. Gente, vou ficando por aqui com essa receita pra aquecer você nesse inverno. Um beijo. Até o próximo vídeo. Hum, que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.